Ah, pensou que era o Hermeson Bruno. Estamos de volta, salve, salve, professor Washington, óstito pra você, né? Eu até coloquei aqui, ó, professor óstito, né? Todo mundo me chama assim. Muito bem, hoje a sexta aula pra você, né? De internet, né? É um assunto recorrente em vários concursos, vários concursos. Eu posso aqui citar o glorioso concurso do NSS, tem concursos da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, concurso do Correio, concurso de tribunais, concurso de ministérios, enfim, concursos estaduais, concursos municipais, que tem de concurso que cai esse assunto, é um absurdo, tá? Geralmente, nas provas tá escrito conhecimentos de internet, conceitos de internet e tal, tá? E vocês estão agora na sexta aula e sabem que o quanto é complicadinho, né? Vocês viram que nós aprendemos bastante coisa sobre internet, né? Então, aqui na Editora Atualizar, aqui nesse glorioso canal, né? Então, você vai aprender bastante coisa aí sobre informática detalhada pra você, completa pra você, no 0800 pra você, não é isso? Então, é isso, ó, vamos lá. Ó, hoje, aula CES, pra vocês, falei igual gaúcho, CES, né? Ó, intranet e extranet, ok? Bom, esse assunto, pessoal, é o seguinte, muita gente acaba errando concurso de intranet e extranet, tá? Errando nos concursos sobre intranet e extranet, porque existem algumas coisas que nós aprendemos sobre isso de forma equivocada, tá? Então, por exemplo, assim, ó, vamos supor que caia na prova, tá? A seguinte questão, é... Uma intranet, ó, presta atenção, eu não vou nem jogar slidezinho, vocês viram que praticamente minha aula de internet, só apareceu um slide aqui, né? Meu negócio é aqui, ó, no quadro. Então, ó, uma intranet é uma rede local com acesso à internet. Vamos supor que fosse uma prova da CESP, tá? Onde você marca ali, certo ou errado, uma intranet é uma rede local com acesso à internet, tá? O que você acha? Sim ou não? Vou te dar aí alguns segundos, tá? Pergunta lá pro seu marido, o que você acha? Seu maridão que tá lá assistindo, o que ele tá assistindo agora? Vai lá, vai lá na sala. O que o maridão tá assistindo? Aposto que ele tá assistindo o quê? Discovery Channel, não é isso? Tá assistindo o quê? O Bear Wheels, se eu pular lá dos penhascos. Aí ele fica, ele fica achando que é o Bear, não é isso? Eu quero ser o Bear, ele come tudo, ele pula em penhasco, não é isso? Seu marido, ele fica imaginando que ele vai conseguir ser o Bear Wheels, não é isso? Hã? É uma maravilha. Ah, ele tá assistindo Animal Planet, né? Que bonitinho. Ele tá vendo o quê? Os tubarãozinhos, não é isso? E ele tá enorme no sofá. E você olha pro seu marido, você fala, meu Deus, como eu fui casar com uma criatura dessa. Ela tão magrinha, agora tem umas tetas do tamanho de um elefante. E eu, meu Deus do céu, e eu pobre, precisando passar em concurso. Né? E você fala, meu Deus, eu preciso resolver minha vida. Aí você fala, calma, editor atualizado, YouTube vai te ajudar, vai chegar lá, não é isso? Né? Passar em concurso, maravilha. Professor, às vezes eu fico perguntando, por que cai sua matéria em concurso público? Pra corte, meu amigo, pra corte, pra cortar você. Corte. Tá? Isso aí a gente já falou lá no início, né? Na apresentação do canal. Mas, é o seguinte, infelizmente, cai, não é isso? Olha só, se caísse no concurso, então, uma intranet, uma rede local com acesso à internet. Se o marido respondeu aí atrás, ele falou que não sabe. Ainda responde assim, não sei. Aquele prato de linguiça frita, comendo, é loucura, tomando Coca-Cola, morte lenta, logo já tá morrendo. E você, meu Deus do céu, eu preciso passar em concurso. Então, se você falou assim, está certo uma intranet, uma rede local com acesso à internet, está errado. Ah, professor, mas é intranet, intranet, né? Lembra internet. Não, não, não. Tá? Olha só, a melhor definição de intranet. Opa, agora tem um slide. Olá, amarelo, você que está aí na câmera, joga o slide pra você. Slide aparecendo agora. A melhor definição de intranet é isso aí que está no slide, que vai aparecer pra você, que diz o seguinte. Uma intranet é uma rede corporativa que utiliza as mesmas tecnologias, protocolos e serviços da internet. Tá? Então, isso é muito importante. Olhando aqui pra mim, tá? Olha só, uma intranet é uma rede corporativa que utiliza as mesmas tecnologias, protocolos e serviços usados na internet. Então, dá pra gente ter uma noção de que a intranet, ela é uma rede local, isso é básico. Mas ela tem que ser o quê? Corporativa, ou seja, ela tem que pertencer a uma empresa, né? Aliás, um órgão, uma empresa, enfim, pode ser. O que mais? Ela utiliza as mesmas tecnologias, tá? Eu até fiz um desenho aqui, ó. Vamos supor que você esteja trabalhando no... Como diz a pobre, esteje, né? Esteje. Para você que estuda português, deve doer o rim quando alguém te fala. O esteje. O pobre gosta de falar. Ah, onde é que está a Claudete? Na academia. É uma tristeza. Então, você vai sair dessa pobre... Pensou você no TRE? Hã? Tribunal Regional Eleitoral. Que maravilha, né? Trabalhando lá. Ar-condicionado, cafezinho. Que coisa boa. Não tem nada pra fazer. Só em dia da eleição. De quatro em quatro anos só que você vai trabalhar. É uma maravilha. Você pega licença-prêmio, férias. Tomara que a Juliana não assista esse vídeo, senão ela vai matar. Vai ser uma loucura. Olha só. TRE está aqui. Corporativo. Beleza. Ô, professor. O que é esses negocinhos, que é lisinho que tem aqui? Isso aqui é o computador da pessoa. O TRE é o computador. Não é qualquer computador. Lá é computadores vaio, entendeu? É computador de ponta. Então, ó. Está aqui os seus notebooks. Isso aqui é um computador da Apple. Vamos espetar. Então, ó. Está aqui o notebook ligado aqui. Está aqui. Certo? E tudo muito bem. Tem dois funcionários com seus notebooks ligado em cabo de rede através do seu switch, né? Ô, professor. O que é switch? Depois a gente vai falar sobre switch, tá? Cabinho de rede, computadores. TRE é um órgão que está aqui. Aqui nós temos aqui um servidor. Então, assim, ó. Tudo que eu colocar em azul são elementos importantíssimos. Tá? Vou até tirar o nome de switch aqui. Por quê? Porque tudo que eu colocar agora em azul nesse desenho são elementos importantíssimos para definição de intranet. É uma rede local. Beleza. Tem dois computadores ligados em rede através de um servidor, tá? Que utiliza as mesmas tecnologias. Tecnologias. Olha só. Então, nós temos aqui o computador cliente. O computador cliente está aqui. Computador cliente. O servidor está aqui. Então, isso são tecnologias. Certo? Certo. Protocolo. Aí entra um ponto importante, tá? Que eu já vi caindo em concurso público. O seguinte. Que numa intranet não é necessário a utilização de protocolos usados na internet. Se cair isso, está errado. Errado. Sabe por quê? Porque a questão dos protocolos aqui, a questão dos protocolos, ela é obrigatória. Entendeu? Tem que ser os mesmos protocolos usados na internet. Ou seja, tem que estar rodando aqui o protocolo TCPIP. O glorioso protocolo TCPIP. Ah, professor, o TCPIP. Mas eu não sei o que é TCPIP. Lá na primeira aula, a gente falou um pouquinho sobre os protocolos. Lógico. A gente só deu uma noção. Falamos do protocolo de transporte, TCP. Mas a gente vai ter. Iremos ter. Na aula 7. A próxima aula. Essa aula que é muito importante. Que é uma aula importantíssima. Entendeu? A aula 7. A próxima, ela é muito importante que ela vai ser exclusiva no ensino de protocolos, que é um assunto muito importante. Tá? Então, é obrigatório ter protocolo que tem na internet, que são usados na internet. Beleza. O que mais aqui? Os serviços e aplicativos usados na internet. Olha só. Qual que é o nome daquele programinha que você tem que ter lá do cliente pra ver as páginas que vêm da internet? Na aula 5, aliás, na aula 4, sobre a WWW, falando sobre isso, tá? Qual que é o programinha que você tem que ter aqui pra ver as páginas que vêm na internet? O glorioso navegador. Ah, tem que ter os mesmos aplicativos que nós usamos na navegação web. Tem que ter um site. Toda intranet tem que ter um site. Entendeu? Tem que ter um site. Então, uma intranet. Tem que ter site. Ou uma página, no caso, na verdade, um site, né? Porque, inclusive, até teve uma prova do Conselho Regional de Medicina Veterinária, CRMV 2009, tá? Que foi a Banca Fepese que fez. CRMV Santa Catarina. Que eles disseram assim. Uma intranet possui um site que transmite informações importantes, aos colaboradores da rede local. Também chamado de portal corporativo. Então, você tem que tomar uma nota aí que o site dentro de uma intranet, ele também é chamado de portal corporativo, tá? Porque ele é feito exclusivamente para transmitir e para fornecer serviços e informações para os funcionários. E outra coisa importante sobre intranet. Fora ser uma rede local corporativa, que utiliza os mesmos protocolos, os mesmos aplicativos e serviços usados na internet, tá? Uma coisa que a intranet é, é que ela é privada. Ou seja, as informações que são transmitidas aqui, elas são transmitidas exclusivamente aos seus colaboradores, aos seus funcionários, aos seus servidores cadastrados nesta intranet, tá? Então, para você ter acesso a essas informações, somente os funcionários, tá? Então, pensa assim, intranet é funcionário. Funcionário ou clientes cadastrados têm acesso à sua intranet, tá? Então, por exemplo, vamos pensar aqui numa universidade. Vamos pensar na UFSC, tá? Universidade de Santa Catarina. Vamos pensar aí na USP. Então, você que está ali acadêmico, fazendo a sua faculdade, a sua universidade, né? Você deve ter uma área ali na universidade que você acessa no site deles para puxar suas notas, saber como é que está o seu cronograma de aulas, as suas notas, a programação do que vai acontecer, enfim, conversar com os professores. Ou seja, você tem um ambiente virtual ali. E para você entrar nesse ambiente virtual, você tem que ser cadastrado. Então, na verdade, você está entrando também na intranet daquele órgão, entendeu? Porque você é um cliente cadastrado para acessar determinadas áreas, tá? Que a política de segurança deles liberaram para vocês, tá? Então, a intranet, às vezes, se isso também cai em concurso, é bom você anotar aí, porque a intranet nem sempre ela é privativa para os funcionários. Ela também pode ser liberada para clientes, tá? Você, como cliente de uma determinada empresa, também está fazendo uma intranet, acessando a intranet, tá? Então, beleza. Aí, essa é a melhor definição aqui que eu queria passar para vocês da intranet. Então, não esquece, é uma rede corporativa que utiliza os mesmos protocolos, serviços e aplicativos usados na internet. Aí você fala, então tá, então quer dizer que na intranet não tem internet? Não, não precisa ter internet. Mas, professor, como que na intranet não tem internet? Não precisa ter internet. Sabe por que que não precisa ter internet? Porque, dependendo das políticas de diretiva de segurança da empresa, a empresa pode, por exemplo, transformar essa rede local numa mini internet. Exemplo, se os funcionários querem ver páginas, já tem um servidor de página. Se os funcionários querem transmitir e-mail entre eles, vai ter um servidor de e-mail. Se os funcionários quiserem ouvir uma música, vai ter um servidor de áudio, vai ter um servidor de impressão, vai ter um servidor de notícias, né? Um servidor de notícias ali, rodando notícias. Mas sem necessariamente ter acesso à internet. Notícias, notícias, no caso, né? Interessantes ou importantes para a empresa. Então, estou falando aqui de notícias da UOL da vida, ou, sei lá, do Terra da vida. Ô, professor, mas presta atenção. Eu, eu quero entrar no Facebook. Eu estou na intranet do TRE. Eu não vou conseguir entrar no Facebook? Depende. Tem um órgão público que você consegue entrar. Tem um órgão público que você não vai entrar. Mas se for baseado nessa intranet que a gente está dizendo aqui, que não tem internet, não vai. Você não vai entrar. Por exemplo, se eu não me engano, banco, você não pode fazer navegação externa. Se você é funcionário de um banco, se você é escriturário, você não pode simplesmente abrir o Facebook, ou entrar no site de notícia, para ver notícia, um videozinho. Você não vai conseguir fazer isso. Lá no banco, você não deixa de fazer isso, tá? Ah, professor, mas não é porque não tem internet, né? Não, porque aí o que acontece? Aqui no Brasil, tá? Diferentemente dos órgãos americanos, lá nos Estados Unidos, todos os órgãos públicos, eles são interligados por fibra ótica, meu amigo. Não tem essa de internet. Ah, por que que eles não ligam os órgãos públicos nos Estados Unidos pela internet? É óbvio que eles não vão fazer isso. Até porque tem toda uma questão de segurança. Agora nós temos o problema do terrorismo. Agora até esse pessoal aí que mexe com o terrorismo, tem hackers que estão sendo recrutados por esse pessoal aí do jihad, não sei o quê, para fazer invasões, entendeu? Então hoje a internet, ela é usada também para fazer o terrorismo. Então como os Estados Unidos é um país, por exemplo, que é o alvo de todos, entendeu? Então evidentemente, como diz a Dilma Rousseff, sistematicamente eles vão ter que fazer o quê? Vão ter que investir em segurança. Mas isso aí foi uma coisa muito bem bolada. Então os órgãos lá são todos interligados por fibra ótica. Não tem internet. Agora volta a nossa realidade no Brasil. No Brasil os órgãos públicos são interligados por quê? Ah, fibra ótica. Não, internet. Tudo internet. Você está entendendo? O TRE precisa de internet. O NSS precisa de internet. Na verdade, todos os órgãos públicos precisam estar interligados para a transferência de dados e informações. O DETRAN daqui precisa estar interligado, ou CONTRAN, ou vários DETRANs dos outros estados. Mas tudo usando a internet. Aí neste caso aí o desenho aqui muda. Neste caso nós temos uma intranet que não tinha internet. Neste caso é colocado o quê nessa intranet? É colocado um glorioso roteador. É colocado roteador. Aí o roteador vai ligar isso aonde? Na web. Entendeu? O roteador vai ligar o quê? A sua intranet na internet. Ah, professor. Então nem sempre as intranets possuem internet. É isso? Exato. Depende da empresa. Então é errado dizer aquilo que nós já conversamos. Se cair em concurso público dizendo assim, toda intranet tem acesso à internet. Está errado. Ou uma intranet em uma rede local com acesso à internet também está errado. Porque às vezes não tem acesso à internet. Certo? Agora aqui colocamos. Por quê? Aqui no Brasil os órgãos são interligados. E se fosse uma empresa, se fosse uma empresa, tá? Uma empresa privada. Ela também precisaria estar interligada na internet. Por quê? Para puxar alguma informação na internet. E hoje não tem como a gente falar assim, ah, vou ficar off. Não vou usar a internet. Hoje é complicado isso, né? Então, ó, hoje, então, é colocado um roteador nas intranets. Esse roteador é ligado na internet. E aí sim, através da internet, liga-se esse roteador à outra intranet. No caso, o TRE de São Paulo. Olha só. O TRE, né, sei lá, de Santa Catarina ligado ao TRE de São Paulo. O TRE de São Paulo, usando a internet, vai estar ligado ao TRE, aqui, ó, TRE do Rio de Janeiro. Entendeu? E vai embora. Tudo usando a internet. Aí você fala, então tá. Então, professor, o que que é a tal da extranet? Porque eu sei que você... Agora, eu li seu pensamento, você deve estar pensando assim, tá, e o tal da extranet é o quê? A extranet é quando alguém acessa de fora a internet? Eu sei que você imaginou isso. Vamos supor. Uma pergunta, então, pra você. Meu senhor, que você tá assistindo agora a aula. A sua esposa tá lá na pia, lavando louça, limpando a casa. Não é isso? Então, pergunta lá pra patroa. Uma extranet é quem acessa a internet pelo lado de fora, certo ou errado? Ela vai falar pra você. Mais fácil você limpar o banheiro. Limpa o banheiro que eu respondo pra você. Não é isso? Ó, uma extranet. Uma extranet não é quando alguém de fora acessa a intranet. Não. Uma extranet é exatamente isso que nós acabamos de fazer aqui. A extranet é a ligação de intranets parceiras. Ó, liguei a intranet do TRE com a intranet do TRE de São Paulo, Santa Catarina ligada em São Paulo, fornecendo informações. Liguei duas intranets usando a internet, ó. Usando a internet. Então, quando você tem ligações de duas ou mais intranets, tá? Isso é chamado de extranet, tá? Então, agora vai aparecer um slide aí na tela. Então, opa, voltou os slides pra você. Então, agora vai aparecer um slide na tela mostrando o seguinte. O que que é uma extranet? É a ligação de duas ou mais empresas parceiras. Empresas ou órgãos parceiros, tanto faz. É a ligação de duas ou mais empresas parceiras aos seus clientes, fornecedores ou funcionários cadastrados. Entendeu? Então, tenho duas intranets. Liguei as duas usando a internet. Então, eu tenho uma extranet, tá? É lógico, né, pessoal? Através desse desenho que eu fiz aqui. Que eu até gostaria que você que tá assistindo essa videoaula, quer aprender mesmo. Cara, pega uma folha de papel, conforme eu vou desenhando aqui, já vai desenhando aí também. Dá um pause aí no vídeo. Vai fazendo o desenho. Vai por mim. Se você fizer os desenhos que eu jogo aqui no quadro, você vai lembrar do desenho. Por isso que eu quase não uso muito slide. Porque o slide é uma coisa muito fixa. Então, é legal você usar bastante o quadro. Porque aí você força o aluno que tá assistindo a aula, tanto nas aulas presenciais, quanto nas aulas online, a também anotar. Porque você anotando, o seu cérebro vai gravar a informação. Ele vai imaginar... Lá na prova, você vai lembrar daquele desenho, entendeu? Neurociência com ósseo pra você. Olha só. Professor, e se cair na prova assim, ó. Uma extranet é a ligação de duas intranets parceiras que não necessariamente utilizam a internet. Você entendeu o que eu quis dizer? Não. Uma extranet é a ligação de duas ou mais intranets parceiras que não utilizam necessariamente a internet. Está dizendo que a extranet é a ligação de duas intranets e que não precisa necessariamente estar usando a internet. O que você diz? Tenho certeza que você falou não. Tem que estar usando a internet. Não. Está errado. Você pode fazer ligações de duas extranets sem precisar da internet. Aí você, professor, mas como? Por osmose? Não. Liga pro fibra ótica, como nos Estados Unidos. O que deveria ter feito aqui? Por que você acha que os gloriosos americanos lá, eles têm acesso a tudo que o presidente aqui escreve no e-mail? Né? Porque usa a internet. Entendeu? Se todos os órgãos estivessem interligados usando fibra ótica, sem precisar da internet, porque sinceramente a internet é apenas um ponto para ligar um servidor no outro. Então se ela é apenas um ponto para ligar servidores que fornecem informações para aquele órgão, liga os servidores dos mesmos respectivos órgãos por fibra ótica. É evidente que isso é um troço caro, é um investimento caro e por isso que isso não foi feito ainda, tá? Mas por fibra ótica também dá para você fazer a extranet ligando as duas intranets, tá? Então olha só. Não esquecer disso que foi falado, tá? Que intranet é uma rede local, que utiliza as mesmas tecnologias usadas na internet. Não precisa necessariamente estar ligada à internet, tá? A extranet é a ligação de duas ou mais intranets, tá? Agora tem um detalhe que é importante passar aqui, tá? Olha só. Vamos supor que você está na sua casa. Tá aqui. Aí você está lá na sua casa. A minha pergunta é, você pode da sua casa acessar a intranet de uma empresa que você trabalha? Pode. Você pode da sua... Vamos supor que você trabalha no TRE e esqueceu de fazer um lançamento de um recurso, de um partido lá. Aí você entra na sua intranet e acessa da sua casa a intranet do TRE. Mas o professor pode, pode, dependendo das diretivas e segurança de cada empresa. Tem empresa, por exemplo, que nós já não pode. Tem órgão que não pode. Banco, por exemplo, não pode. Né? Mas tem órgão que pode. Você pode entrar na intranet lá e terminar de fazer o lançamento. Aí vem a pergunta. A nossa gloriosa Juliana que está aqui. A Juliana, que está na casa dela. Ela, isso que ela está fazendo da casa dela, acessando a intranet do TRE, pode ou não pode? Como já vimos, dependendo das diretivas de segurança, pode. Vamos supor que pode. Aí ela realmente pega e acessa. Eu pergunto pra você. Ela está fazendo uma intranet, uma extranet ou uma internet? O acesso dela. Aí você fala, ah, é uma internet que ela está se fazendo. Não, é uma extranet que ela está de fora. Não. Mesmo ela estando na casa dela, ela ainda está fazendo uma intranet. Sabe por quê? Porque ela ainda é, ainda estando na casa dela, ela é funcionária do TRE. Não importa onde ela estiver. Ela tem as diretivas de segurança. Ela tem os requisitos pra poder fazer isso. Ela tem o seu login pra fazer isso, tá? Ah, professor, então eu quando estou acessando lá o meu ambiente virtual acadêmico da minha universidade, eu estou fazendo uma intranet, você está fazendo uma intranet. Porque você é um funcionário cadastrado ou você é um cliente cadastrado, você está fazendo uma intranet. Então, diante desse desenho que eu fiz agora aqui, se cair isso na prova, é o seguinte. Uma intranet é uma rede local com acesso, é uma rede local que utiliza as mesmas tecnologias e protocolos usados na internet. Mas é restrita ao mesmo espaço físico. Certo ou errado? Aí você fala, ah, mas é restrita ao mesmo espaço físico. Certo ou errado? Ah, tá certo. Não, como vocês estão vendo aqui. Errado. Eu posso, de casa, acessar a intranet, desde que eu esteja cadastrado pra isso. Tá certo? Então, é isso aí. Essas são as informações que eu queria passar pra vocês nessa aula 6, sobre intranet, sobre extranet. Mas, faltou só um detalhezinho pra gente finalizar com chave de ouro a aula, que é o seguinte. Que sempre o pessoal pergunta, professor, se eu ligo dois órgãos públicos que têm informações importantes, no caso aqui nós temos títulos de eleitor, nós temos partidos aqui, nós temos coligações aqui, nós temos nomes importantes rodando aqui dentro desse servidor. Então, usando a internet, professor, mas vem cá, nós sabemos que a internet, ela é cheia desses caras do mal, os crackers. Ela possui crackers? Ela possui crackers? Ela possui os caras que invadem sistemas? Que a gente já falou sobre isso. Aliás, isso está na aula de segurança da informação, você vai ver lá. E nessa aula de segurança da informação tá muito bem definido o que que é cracker, o que que é hacker, tá? Pensa o seguinte. Olha pra minha camiseta. O que que tá escrito aqui? Star Wars. Certo? Quem que é o cara do mal? Darth Vader. Darth Vader. Ele é o cara que é o cracker. Quem que é o cara do bem? O cara do bem é Luke Skywalker. Esse é hacker. Mas professor William Bonner no Jornal Nacional, Fátima Bernardes, eu vejo nos jornais que hacker é o cara do mal. Não. Hacker é um cara que entende muito de segurança da informação e segurança de rede. Ele entende muito de achar brechas e ele é um cara que as empresas contratam pra definir políticas de segurança pra essa própria empresa. Agora, quando esse cara volta pro lado do mal, o lado negro da força, aí sim eles usam esse conhecimento pra fazer invasão. Aí deram o nome de crackers que já não é tão usado hoje, tá? Aí você tem uns crackers. Aí você tem um cara que vai invadir a extranet do TRE. Sabe o que que é feito aqui, meus queridos? Sabe o que que é feito nos órgãos públicos no Brasil, já que eles dependem da internet? É feito sabe o que? É feito um, o que a gente chama, um túnel que vai ligar, ó, que vai proteger todas as informações que passam. Esse túnel protetor que permite a ligação das intranets, tá? Esse túnel é chamado de VPN, tá? VPN. VPN é um recurso de segurança que é colocado nas intranets, no caso nas extranets, pra permitir que várias empresas possam se comunicar, possam se interligar usando a internet. O que que é a VPN, tá? A VPN chama-se VPN, tá? Rede Privada Virtual, ó. Rede Privada Virtual. A Rede Privada Virtual é um aplicativo, é o que você instala na sua rede, nas suas intranets. E o que que vai acontecer? Toda a informação que trafega dentro de uma VPN, ela vai ser criptografada. Ou seja, se o cracker quiser invadir a rede, ele vai ter que entender de quebrar a criptografia. E é uma criptografia alta aqui, tá? Baseada em, geralmente, em órgãos públicos 256 a 1024 bits, tá? Então, Rede Privada Virtual é uma rede que protege intranets, tá certo? Através de criptografia, tá? Ó, uma rede para proteger, proteger extranets. Aí você põe assim no caderno. Extranets. Extranets. É uma rede que protege extranets, tá? Ele vai criar um túnel. Inclusive, isso aí caiu numa prova. Sabe que prova que era? Uma prova em 2008. Você pode... Faz o seguinte, busca aí as provas aí. Tem uma prova de 2008 da Petrobras. Petrobras. Quem fez foi a Sesgran Rio em 2008. E nessa prova da Petrobras, eles perguntaram qual que era o protocolo, inclusive, usado numa VPN, tá? Mas isso aqui a gente vai ver isso na aula 7, na aula de protocolos, tá? Então, tá aqui a definição de intranet, a definição de extranet. E quando você liga duas ou mais intranets, você tem, então, uma rede privada virtual para proteger as informações, tá certo? Muito bem. Então, é isso. Finalizamos para você essa parte 6 de internet. A última agora vem só a parte de protocolos, que é mais legal. Então, é uma aula importantíssima. Se você quer fazer concurso que tem a parte de internet, estuda a aula 7 também. E aí, espero que vocês tenham gostado. Concurso é assim mesmo, tá? Então, eu já tinha falado isso na aula anterior. Vou falar de novo nessa aula aqui. Como diz o glorioso William Douglas, o fardo é pesado, mas o cargo é para sempre. É isso. Fechamos, então. Até a próxima aula. Fiu! 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 Fiu!